Tá pintando? Tá? É o desenho de que isso aí? Não, que desenho é esse? É um cachorrinho? É, mãezinha? Pintou? Deixa eu ver, vem ver. Abre pra mão, mãe, vê. Tá lindo, parabéns! Tá lindo o desenho? Parabéns! Desse, com o amarelo. Eita, como tá ficando bonito. É os mínios. É? Eita, é o que mesmo? Minos. Minos? Minos. Como tá linda a tarefa dela, olha. Eita, tá caprichando? Tá. Tá ficando chique? Tá ficando lindo? Eita! A menina de mamãe sabe pintar? Sabe? Vamos guardar? Vamos? 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 Obrigada, vou guardar o lápis. Eita, mulher. Não amasse assim, não. Deixa abertinho pra botar na bolsa. Deixa a mãe aguardar. Olha, tá bom já. Guarda na bolsa. Cadê a bolsa? É? Tá bom, mulher. Já dobrou. Eita! Pronto, guardou. Manda um beijo, mamãe. Manda um beijo, mamãe. Vou guardar a bolsa. Vou guardar onde? A tarefinha. Eita, guardou a tarefinha. Parabéns, viu? Tá guardando? Tá guardando?